Música Começou nesta terça-feira na escola do Legislativo Fluminense o curso de formulação de projetos sociais e culturais. 550 alunos se inscreveram e vão poder acompanhar as aulas de forma presencial ou pela internet. O curso será dividido em seis aulas de três horas cada, sempre às terças e quintas. O professor Juca Ribeiro é sociólogo e especialista em política social. Os alunos vão aprender técnicas de captação de recursos públicos e privados para o financiamento de projetos sociais e culturais. O primeiro desafio é você desenvolver capacidades e competências para construir uma formulação argumentativa de qualidade. Então você tem que estar estudando constantemente, reciclando constantemente. E segundo, não ficar só preso nas fontes de recursos nacionais. Você tem um conjunto de fontes de recursos internacionais. Embora o Brasil as fontes da cooperação internacional tenha diminuído substancialmente, você tem fontes tanto nos Estados Unidos como na Europa, em diversas áreas, que às vezes podem cumprir a função de cobrir um projeto específico. Sobre isso nós vamos falar um pouquinho mais à frente. O que é 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 que é